Olá, bom dia, mais um Questão de Direito, hein? Professor, qual que é o tema de hoje? Então nós vamos falar hoje aqui sobre moradia popular em prédio invadido. Então esse assunto tem tudo a ver com imóveis invadidos, moradia popular, é algo que o corretor precisa conhecer. Professor, o que é moradia popular? Então vamos entender isso. Moradia popular, o grande conselho da moradia popular é qualquer projeto, programa, para facilitar o acesso à moradia. Professor, então moradia popular, qual que é o objetivo? Facilitar o acesso à moradia própria. O grande objetivo na moradia popular é facilitar o acesso para que o sujeito saia do aluguel e tenha o seu imóvel próprio. Nós temos diversos projetos. Nós temos um dos mais conhecidos, principalmente no estado de São Paulo, que é o CTHU. Nós temos outros projetos com outros nomes também. Essa moradia popular é uma moradia de baixo custo, ou seja, a construção não é feita para obter grande lucro, mas sim ajudar a pessoa de baixa renda a adquirir o seu imóvel próprio. Nós temos os imóveis construídos para moradia popular, através de cooperativas, através de projetos, diversos projetos com nomes diferentes, mas nós temos também programas de financiamentos populares. O grande exemplo que nós temos atualmente é a Minha Casa Minha Vida. É um programa para ajudar aquela pessoa que deseja comprar o seu imóvel e sair do aluguel com um valor, com juros menor de financiamento, inclusive com uma ajuda em parte desse valor do estado. Então, na verdade, o poder público vai ajudar você com parte desse valor. E aí existem várias estratégias, isso muda muito, isso é fato. Cada hora tem alguma mudança, alguma mudança importante, mas isso é moradia popular. Moradia popular é todo aquele projeto, aquele programa para desenvolver a moradia própria. Esse é o grande objetivo. Sabendo isso, é importante você saber o que é um imóvel invadido. Já conversamos aqui que existe a posse e existe o domínio. Domínio é registro no cartório de imóveis. Quando eu falo de um imóvel invadido, ele pode ser invadido, invadido, simplesmente uma invasão concreta, fática, ou a compra da posse. Então, eu comprei a posse de alguém que invadiu. Então, esse imóvel, vamos chamar esse imóvel de invadido, e esse imóvel precisa ser regulamentado. Não podemos fazer confusão entre domínio e registro, são coisas diferentes. Professor, quando eu compro um imóvel de moradia popular, eu posso ficar tranquilo que esse imóvel é um imóvel que já passou por todas as aprovações possíveis e imaginárias? Não é bem assim. Eu costumo dizer que na justiça e nos procedimentos administrativos, todo mundo erra. Todo mundo é ser humano, todo mundo erra. Então, a prefeitura, o Estado, a União, pode errar e erra também. Então, professor, existe imóvel construído, imóvel popular, moradia popular, construído em área que não poderia ser construída? Existe. Nós temos casos interessantes de imóveis construídos para moradia popular em área de APP, área de preservação ambiental. Professor, mas ocorreu uma falha. Ocorreu uma falha. Provavelmente ocorreu uma falha absurda, mas ocorre, é uma realidade, hein? Não dá para falar, bater no peito e falar, não erra, a prefeitura não erra, o Estado não erra. Todo mundo erra, né? O advogado erra, o corretor erra, todo mundo erra. A intenção é sempre estudar, né? Para evitar o erro. Então, existe essa construção em áreas equivocadas. Nós já tivemos aí acesso a diversas informações, julgados, processos em andamentos, que já foram construídos em imóveis populares em área de APP, área de preservação ambiental. E também em imóveis tombados, ou seja, por engano, derrubaram um imóvel tombado. O imóvel tombado é aquele imóvel que existe uma proteção. Professor, mas por que proteção? Porque aquele imóvel, e o bem tombado não é só para bens imóveis, mas para bens móveis também. É aquela proteção dada ao bem, móvel ou imóvel, pelo seu valor cultural e artístico. Então, esse imóvel é protegido. Eu não posso fazer nada no imóvel, nenhuma modificação sem autorização. E tombado, é engraçado que você, muitas vezes, você pega uma matrícula e não lê essa matrícula com certo cuidado, muitas vezes você vai errar, porque essa informação de tombado aparece lá no rodapé, né? Uma letra menor. Então, muitas vezes você pode errar. Precisa tomar cuidado com o imóvel tombado, o corretor se envolver nessa história. A melhor forma de analisar isso é conferir a matrícula de forma minuciosa, com muito cuidado, porque essa informação, essa observação, tem que aparecer lá. E muitas vezes ela não é explicativa, não é de fácil acesso. Ah, eu li e entendi. Não, você tem que quebrar a cabeça ali para entender que é um imóvel tombado. Deveria ser mais fácil, né? Mas ainda não é. E principalmente as mais antigas. Então, cuidado com isso. Quando a gente fala de moradia popular, construída, imóvel invadido, qual que é o grande problema? Você vai ter uma dificuldade de regularizar esse imóvel. E pode ocorrer, sim, como já ocorreu, a reintegração desse imóvel. Ou seja, todo mundo que adquiriu aquele imóvel popular pode correr o risco de perder. Já tivemos um caso também, inclusive no estado de São Paulo, onde foi construído imóveis populares em uma área contaminada. E aí, o que aconteceu? Foi reintegrado. Aconteceu vários litígios, diversas ações, e as pessoas, as famílias que adquiriram esses imóveis, acabaram perdendo esse imóvel. Então, pode acontecer, sim. Então, cuidado com isso. Quando a gente fala desse imóvel popular, o que é importante você saber? Esse imóvel popular, então existe um plano, um projeto, para que ele fique mais acessível, para aquele que tenha condições financeiras menos favoráveis e para que ele possa sair do aluguel. Esse é o grande objetivo do imóvel popular. Esse é o grande objetivo. Área invadida, você já sabe que é a área que pode ser invadida por alguém ou também por um ente federativo. Ente federativo, a gente está falando do estado, a união, o município. Quando a gente fala do ente federativo, também aconteceu e acontece constantemente uma construção de um grande projeto em uma área irregular. Isso acontece. Não dá para falar que não erra. Nós estamos conversando sobre isso. Quando eu falo de um imóvel popular, é importante você saber que quase 99,9% das situações você não pode transmitir. Então, quem adquire um imóvel popular, eu não posso alugar esse imóvel, eu não posso também vender esse imóvel. Claro, tem as exceções, cada contrato é um caso concreto. Mas quando eu falo de um imóvel popular, o que eu preciso saber? Eu não posso sair vendendo esse imóvel, porque eu comprei num valor a baixo custo. Então, se isso não existisse uma proibição contratual, eu poderia comprar esse imóvel popular a baixo custo e vender a um valor maior, ou seja, eu ia oferir lucro. E o grande objetivo da moradia popular, da construção de programas e projetos de moradia popular, o grande objetivo é dar acesso àquele que não tem uma moradia própria. e não fazer ele ganhar dinheiro, ficar rico com compra e venda de imóveis. Então, esse é o grande objetivo. Então, cuidado, tem exceções, mas na maioria das vezes o imóvel popular você não pode vender. O professor está falando do imóvel popular e não do programa de financiamento, que aí é outra coisa, você pode vender, mas o contrato... Existe uma proibição legal de fazer a transmissão desse imóvel em pleno exercício de financiamento. Ou seja, você pode vender a hora que você quitar o imóvel, você consegue vender. A hora que você quitar, ou se surgiu o dinheiro e você quitou. Mas o ideal é que você consiga fazer a transmissão após a quitação. Mas também existem exceções. O Brasil é muito grande, existem aí estratégias diferentes, contratos diferentes para cada estado, cada município. Apesar de ser um programa que deveria ser padrão, não é. Então, existe essa diferença assim, depende de contrato. Por isso é importante ler esse contrato com muito cuidado. Olha só que interessante. Quando eu falo nessa situação de imóvel invadido, nós já conversamos em programas anteriores, em aulas anteriores, que eu resolvo isso através de uma ação. Qual ação, professor? Na verdade, o instituto correto e adequado são as ações possessórias. E quando eu falo das ações possessórias, nós vamos lembrar que nós temos três ações possessórias. Nós temos a ação de integração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Essas três ações possessórias são conhecidas como ações para recuperar a posse. A posse invadida, a posse que existe uma irregularidade. Eu consigo, através dessas medidas judiciais, recuperar a posse. Quero lembrar você também, olha só, que bacana. Que existem as ações possessórias diretas e existem ações possessórias indiretas. E aí nós temos a ação que já foram estudadas, inclusive, de forma específica, aqui no questão de direito. Nós temos a ação de emissão da posse e a ação reivindicatória. A ação possessória, eu preciso ter a posse. E o fato não é ter tido a posse, mas ter a posse. Então, eu perdi a posse, mas eu tenho a chave, eu consigo entrar naquela casa. Eu perdi a posse, mas eu continuo pagando água, pagando luz. Ou seja, isso quer dizer que você ainda tem a posse, tá? Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Se você não faz prova da posse, que você teve e tem, você não vai conseguir isso nessa ação. Só existe a ação possessória se você tem a posse. Então guarde isso que é importante você saber. A ação de emissão da posse não é uma ação possessória direta. É uma ação parecida. O objetivo da ação de emissão da posse é você, que teve o seu imóvel invadido, mas você nunca teve a posse. Então eu vou usufruir de uma ação de emissão da posse. Você nunca teve a posse e você quer recuperar a posse invadida. Qual o nome da ação, professor? Emissão da posse. Mas existe uma observação muito importante. Eu só vou trabalhar com a ação de emissão da posse toda vez que eu nunca tive a posse. E toda vez também que eu tenha o registro no meu nome. Ou seja, não adianta fazer uma ação de emissão da posse alegando que você tem a posse. Não. Não é só a posse. Você tem que ter também, além do registro do documento, talvez a posse. Mas o fato é que obrigatoriamente você tem que ter o registro no seu nome. O imóvel tem que aparecer no seu nome. Aí você usufruir dessa ação de emissão da posse. Ok? A ação reivindicatória, o objetivo dessa ação é recuperar também o imóvel invadido. Mas essa ação, o fundamento é outro. A tese utilizada é outro. Eu só utilizo a ação reivindicatória toda vez que eu quero fazer uma ação onde eu fundamente essa ação com o registro. Ou seja, o registro do meu nome. Tá bom? Então fique atento em relação a isso para que você não erre a ação. E oriente isso ao advogado. Porque se você errar a ação ou o instrumento, são situações parecidas. Que induzem você a erro. Mas se você errar a ação, você vai perder a ação. E perder a ação nós conversamos aqui que o risco é muito grande. Porque você vai pagar 20% de sucumbência, até 20%. Pode ser menos, né? Pode ser 10%, pode ser 15%. Mas hoje o novo Código de Processo Civil, hoje, numa condenação que o processo chegue até segunda instância, ou seja, no Tribunal de Justiça, pode ter uma condenação aí de 20%. Então toma cuidado. A ação errada já é um prejuízo muito grande. E você, como um bom corretor, tem que ter noção. Professor, mas eu não sou advogado. Mas é corretor. Tem que ter noção do mercado imobiliário, das certidões, de um processo. O bom corretor, ele não é mais corretor. Ele é um consultor de negócios. E o consultor de negócios é um profissional completo. Ele tem que ter conhecimento jurídico, tem que ter conhecimento também de psicologia, tem que ter conhecimento de atendimento, gestão do escritório, senão ele não consegue sobreviver. Não existe mais lugar para... Ó, atualmente no Brasil, não existe mais espaço para profissionais fracos. A verdade é essa, né? Não existe. Pegou, você tem que atender bem o cliente, tem que prestar o serviço com qualidade, com produtividade, ou seja, não adianta ficar enrolando muito com o serviço, né? É uma realidade. Porque o mercado mudou. Hoje tem muita gente fazendo o que você faz. Muita gente. E eu falo isso, o profissional, o pintor, né? O eletricista, o corretor, o advogado, o médico. Muita gente faz o que você faz. A concorrência é muito grande. E você pode perder aí talvez o emprego, pode perder o cliente, né? Se você é profissional autônomo. Por quê? Porque você esquece disso. Que muita gente faz o que você faz. Então tem que prestar com qualidade, fazer, tem que acontecer as coisas, né? Então para isso não pode ir ração, tá bom? Então essa é a dica que o professor dá com muito carinho, hein? Olha só que interessante. Relembrando das ações possessórias, as ações possessórias diretas e indiretas, o que eu quero falar para você? Esse imóvel popular, seja um projeto de financiamento ou propriamente um imóvel popular, de origem, CTH1, exemplo, esse imóvel, se for irregular, então o sujeito pode perder sim, hein? Pode perder. Porque, professor, o que eu faço se eu perdi meu imóvel? Eu comprei um imóvel popular, um exemplo a CTHU, e esse imóvel foi construído, e infelizmente, diversas falhas ocorreram, e ocorrem, né? Nós estamos falando de um país que todo mundo erra, então não dá para falar, bater no peito, não, não erra, tem aprovação. Não é bem assim. Você sabe o que o professor está falando, que não é bem assim, né? Então muitas vezes tem assinatura de um engenheiro, mas ele assina algo que não era para assinar. E acontece com constância, não estou dando um exemplo de um engenheiro, mas qualquer profissional, né? Assina o canal para assinar e vai para frente. Tem como regularizar esse imóvel? Você vai ter uma dificuldade para regularizar. Quando eu falo de uma ação, que é a ação campeã de regularização de imóveis, que é o uso campeão, uma ação que tem mais de 36 espécies de ações de uso campeão, essa ação, se o imóvel, ele existe uma contaminação, um tombamento, uma área de APP, eu vou ter muita dificuldade em regularizar esse imóvel. Muita dificuldade por quê? Porque o uso campeão lembra você que eu preciso do quê? De um parecer. Eu preciso da manifestação. De quem, professor? Das procuradorias, da União, do Estado e do Município. Então a procuradoria, talvez, tendo conhecimento que aquele imóvel é contaminado, já é objeto de litígio, ou foi construído em área de APP, área de preservação ambiental, ou ainda foi construído em área de tombamento, né? Ou seja, imóvel tombado, você vai ter dificuldade de conseguir êxito nessa ação de uso campeão. E você vai ter dificuldade de regulamentar ou regularizar esse imóvel também. Por isso o corretor, muito cuidado, hein? O corretor que trabalha com imóveis populares, o professor não está falando de financiamento, que aí é outra coisa, né? Finançamento é outra situação. É um projeto também para ajudar pessoas de baixa renda conseguirem objetos, bens imóveis. É uma situação de financiamento. Lá é diferente. Lá é uma situação de requisito. Você tem o requisito para usufruir desse financiamento, você vai usufruir. É uma outra situação. Não tem o que o corretor errar aqui, né? Mesmo porque existe uma aprovação do banco para prestar esse serviço. O professor está falando aqui em relação à compra e venda de imóveis populares. Cuidado, hein? Professor, posso vender imóvel popular? Precisa tomar muito cuidado. O Brasil é muito grande, então o professor volta a falar. Tem muitas exceções. Não dá para a gente bater na mesa? Não pode ou pode? Depende de cada estado, depende de cada região. Existem aí diversas exceções. Mas o corretor que se dispõe a vender imóveis populares, cuidado, é importante que ele tenha em mãos, né? Toda a documentação, inclusive o contrato, que conste uma claus dizendo que existe aí a autorização para alienação, ou seja, para venda, doação. Em muitos casos, eu não posso vender. Na maioria dos casos, hein? Então o corretor não pode induzir a erro. Ah, não, que se dano. Vou ganhar minha comissão e vou orientar o sujeito a vender. Não, porque ele pode ser punido por isso e você vai se complicar. Eu costumo dizer que a gente vai fazendo a coisa certa, já está difícil, mas a gente vai fazendo a coisa errada. Então cuidado, hein? O corretor, se ele realmente quer trabalhar com imóveis populares, ele precisa investigar a documentação, ter acesso à documentação. E na maioria das vezes, essa transmissão é proibida. Por quê? O sujeito compra barato e vende caro. Seria um objeto de ele obter enriquecimento ilícito. Então cuidado com isso, tá bom? Então existe essa regra aí. É muito importante o corretor respeitar. Nós já conversamos aqui sobre transações imobiliárias. A melhor forma de conhecer o imóvel é você solicitar a certidão de propriedade e ter acesso à documentação do adquirente, porque o adquirente tem que ter tido um contrato. Ele comprou através de um contrato. E você tendo acesso a esse contrato, você consegue obter as informações, as cláusulas, estudar as cláusulas contratuais e aí sim enxergar a coisa de forma mais esclarecedora. Tá bom? Cuidado com isso. Olha só, já tem pergunta, hein? Vamos lá. Primeira pergunta aqui da nossa amiga Michelle Mendonça. Como podemos saber que o terreno está contaminado para não correr o risco de perder o imóvel? Olha só, Michelle, a compra do imóvel, eu costumo dizer que é uma compra que tem que ser feita com cuidado. Muita gente, muito corretor, faz aquele contrato mal feito e vai embora. Ah, ganhei minha comissão. E não é assim, porque depois sobra para você. A transação imobiliária, eu preciso praticar vários atos iniciais para que a coisa dê certo. E esses atos iniciais, nós já conversamos aqui, nós vamos falar da certidão em distribuição cível, distribuição criminal, em nome do comprador e em nome do vendedor. Eu preciso conhecer as pessoas que estão comprando e vendendo. Eu preciso saber se o vendedor não é um devedor. Se já não existe o bloqueio do bem, ou se não existe uma execução, uma ação de execução contra ele. E a mesma coisa do comprador. Porque pode ocorrer uma fraude no meio do caminho. Então é assim que eu vou descobrir. E isso acontece também na esfera trabalhista. Então é importante solicitar a certidão trabalhista. E a certidão trabalhista, o ideal é solicitar as duas. Certidão de distribuição trabalhista, que tem outro nome, ações trabalhistas. E a certidão de execução trabalhista, porque já existe uma execução, já após uma decisão, uma sentença. Então eu tenho que utilizar essas certidões. Então eu preciso conhecer quem? Eu preciso conhecer o comprador e vendedor. Conhecendo eles, fica mais fácil de o negócio não ter erro. Então seria o primeiro passo. Conheço as pessoas, compradores e vendedores. Depois eu conheço o imóvel também. Não dá para trabalhar em uma transação imobiliária sem conhecer o imóvel. E como que eu conheço o imóvel? A única forma de conhecer o imóvel é através da certidão de propriedade atualizada. Pode ser transcrição, antes 76, ou matrícula. Então a verdade é uma só. Eu consigo, através da certidão, conhecer o imóvel. Professor, como que eu sei que a área é contaminada? Olha só que interessante. Você consegue, porque você também faz uma pesquisa em relação ao imóvel, se existe alguma ação. normalmente quando a área é constatada a área contaminada, isso normalmente é uma informação que é de fácil acesso. Porque você quando vai comprar um imóvel, você vai comprar um imóvel, vou dar um exemplo aqui, na Vila Carioca. Em São Paulo, nós temos um bairro que se chama Vila Carioca. Muita gente sabe que a Vila Carioca existe realmente dentro do bairro da Vila Carioca algumas áreas contaminadas. Porque lá realmente existem empresas que transportam petróleo, gasolina, também outros materiais e isso acabou contaminando parte do bairro. Então, isso acaba sendo o que? Algo que saiu no jornal, algo que alguém obtém informação com facilidade. Então, vou comprar um imóvel, o que tem que fazer? Além de verificar a documentação em relação a certidões de distribuições cíveis, criminais, também as certidões trabalhistas, para ver se existe uma ação de execução ou ação distribuída em andamento no nome do comprador e vendedor, eu preciso fazer uma pesquisa em relação ao imóvel. E essa pesquisa em relação ao imóvel começa com a certidão de matrícula, mas não é só isso. Eu preciso solicitar também certidão negativa de tributos, seja IPTU ou ITR. Eu preciso talvez também pesquisar na internet para ver se existe um fato notório em relação a alguma contaminação ou algo assim. Então, eu preciso fazer isso. Ter acesso também à planta imoral descritivo, a chamada topografia. Professor, mas o dono não tem isso, mas eu acho com facilidade no cartório de imóveis ou na prefeitura. Professor, tem situações que eu não acho esse documento? Tem situações que você não acha. O registro, normalmente, não tem falhas, mas tem muito lugar que não tem planta imoral descritivo, como tem muito lugar que nem registro tem. Quantos imóveis existem no Brasil que não tem registro, em cartório nenhum? Acontece, é uma realidade no nosso país. O sistema registral realmente é um sistema interessante, nós temos aí a maioria dos imóveis que são regulares, tem registro em algum lugar, nem que for uma área maior, uma matrícula mãe, mas o fato é que nós temos diversas áreas sem registro nenhum. São falhas, falhas antigas. Então, essas falhas são corrigidas através de uma ação de uso campeão para declarar e criar um número de matrícula desse imóvel que não existe. Então, existe a possibilidade de usar o uso campeão nessa situação também. Então, fique atento em relação a isso. Quando eu falo, então, dessa situação de área contaminada, a melhor forma é investigar através da internet. A internet seria um meio para você descobrir se essa área é contaminada. Outro meio também, a prefeitura. Então, a prefeitura normalmente faz uma verbação na matrícula quando a área é contaminada. Isso depende muito de cada estado e cada município, mas também é uma forma também de você descobrir. Ok? Olha só que interessante. Então, essa questão da área contaminada é importante saber. Área contaminada, APP, área de preservação ambiental, área considerada, ou melhor, imóvel considerado tombado. Professor, como que eu descubro que o imóvel é tombado? Tem que constar na matrícula do imóvel. E a área de APP também consta da matrícula do imóvel. Muitas vezes não. E aí você vai descobrir porque o seu cliente normalmente é uma chaca, um sítio que ele comprou próximo a um rio, a um lago, a uma montanha. Normalmente, essas são as áreas de preservações ambientais. O corretor que é especialista em imóveis rurais, o cuidado dele, eu costumo dizer, ele é absurdo, né? Tem que ser absurdo. É dobrado. Porque é fácil você vender um imóvel em uma região urbana. Porque lá você vai constar a matrícula, a certidão dos compradores, vendedores. A chance de você errar é menor. Quando a gente fala de grandes fazendas, por isso tem corretores que são especialistas em fazendas e esses corretores realmente conseguem aí viver muito bem da sua função de corretor. Porque tem poucos corretores de fazendas, bons corretores. Porque quando você fala de comprar uma fazenda ou alguém que queira comprar uma fazenda e quer um dossiê de documentos. E esse dossiê não é tão simples igual um imóvel urbano. É um dossiê que precisa sim de certidões, precisa de uma investigação ambiental, inclusive. porque pode ocorrer de ser uma área de APP. E a área de APP é uma fria para quem compra porque depois você não consegue vender. E se vender você não pode usar a totalidade da área porque existe uma preservação ambiental que pode ser 10, 20, 30% dependendo da região. Então toma cuidado com isso. Olha só, então o tema de hoje é um tema que a gente traz de forma, é um tema polêmico, mas é importante a gente entrar nesse assunto para que você tenha noção. O Questão de Direito tem esse objetivo, trazer uma noção geral sobre todas as transações imobiliárias. Um abraço a todos, desejo a você uma ótima semana, saúde, paz e amor para você. Tchau!